Olá, e bem-vindos a mais uma análise de produto, onde hoje destacaremos a fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Mondial Family AFN40BI. Com uma capacidade de 4 litros, essa fritadeira é perfeita para preparar refeições para toda a família. Graças à sua tecnologia de circulação de ar quente, você pode cozinhar os mais variados pratos de forma rápida, e o melhor de tudo, sem utilizar óleo. Isso significa refeições mais saudáveis e menos calóricas para você e seus entes queridos. A Air Fryer Mondial se destaca no mercado por seu design compacto, que ocupa pouco espaço na sua bancada, e pelo cesto quadrado que acomoda melhor os alimentos, assando-os por igual. Além disso, o revestimento antiaderente Duraflon, exclusivo da Mondial, garante que os alimentos não grudem, facilitando a limpeza. E falando em limpeza, a cuba e o cesto são removíveis, o que torna esse processo ainda mais simples. Mas não é só isso. A fritadeira conta com controle de temperatura ajustável, que permite preparar uma grande variedade de alimentos, desde batatas crocantes até frango assado suculento. E para sua comodidade, ela possui um timer de até 60 minutos com desligamento automático, garantindo que seus pratos sejam cozidos no ponto certo, sem preocupações. Os usuários que já adquiriram a Air Fryer Mondial estão extremamente satisfeitos, conforme indicam as avaliações. Eles destacam a facilidade de uso, o manuseio confortável e a facilidade de limpeza como pontos fortes do produto. Além disso, a eficiência energética é um fator importante, pois a fritadeira é potente sem consumir muita energia, o que representa a economia para o seu bolso. Agora, imagine poder saborear suas comidas preferidas com a textura e o sabor de frituras, mas sem os malefícios do óleo. Isso é possível com a fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Mondial Family, a FN40BI. E o melhor, você pode encontrar este produto com um preço incrível, tornando-o um excelente investimento para a sua cozinha. Antes de finalizar, gostaríamos de agradecer por assistir a este vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e comentar abaixo o que achou do produto. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a trazer sempre o melhor conteúdo para você. Até a próxima! Tchau! Tchau!